Olá, gente, galerinha, pessoal aí que me segue aí no Facebook, no Instagram, enfim, eu sou Ana Almeida, tô aqui junto com o pessoal da C4 TV Web, beleza? Internauta, ó, tamo rumo a um milhão de internautas, beleza? Estamos chegando lá, vem você fazer parte também dessa família também, que eu já tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro demais, tô curtindo muito, você vai curtir também, vem com a gente, C4, tamo junto.